O que é performance pra você? Pra te ajudar a responder, hoje nós temos mais um Convida Lu, trazendo pessoas extraordinárias pra compartilhar conhecimento com vocês. Hoje eu recebo minha amiga médica Clara Milvox, e ela vai desmistificar a alta performance e dar dicas valiosas pra vida. Ela é fera, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí é muita moral. Agora, aqui no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo baseado na ciência sobre saúde, esporte e qualidade de vida. Hoje eu recebo Clara Milvox. A Clara é médica emergencista pela USP, ela também é fundadora da Escola de Emergência, e no ano passado, ela foi selecionada pela Forbes na lista Heart Billions. Além disso, ela é triatleta amadora, acabou de estrear no Ironman 70.3. Ainda tripateta. E apesar de ser super jovem, ela já inspira uma galera nas redes sociais com um conteúdo muito diferenciado. Por isso, eu convidei ela pra falar sobre performance aqui no Fala Lu, que é um tema bastante recorrente, que ela leva pra muita gente de um jeito descomplicado, de um jeito leve, de um jeito muito legal e melhor ainda, na prática. Quando a gente fala de performance, a gente pensa muito em esporte, mas performance pode ser aplicado em vários conceitos na vida. Na carreira, em relacionamentos, em investimentos. Pra mim, performance é algo até difícil de ser medido. Por isso mesmo, eu acredito que não tem muito limite. É isso mesmo, Clara? O que é performance pra você? Performance é um termo que é meio... Sei lá, acho que tem uma bagagem de pressão ali por detrás. Quando falar performance, todo mundo pensa em um atleta, né? Um atleta de alto nível, de Olimpíada, ou então um cara de extremo sucesso na medicina, aquele cara que chegou ali no auge da sua carreira. E na minha vida, eu comecei a perceber que, na verdade, performance não era nada disso. E eu sou extremamente, assim... Eu sou meio até chata, mas eu gosto das coisas ali na risca. E eu fui um dia, eu joguei no Google performance pra ver o que aparecia. Porque tava numa onda ali de alta performance, todo mundo falando sobre isso. E eu vi que o termo do dicionário, o dicionário Aurélio, o que significa performance? Performance é igual a desempenho. Então, performar nada mais é do que desempenhar. E não é porque você é uma pessoa comum, como eu, como a Lu, como você que tá aí do outro lado, que você não pode ter uma alta performance, um bom desempenho. Então, performance nada mais é do que desempenhar, fazer as coisas de uma maneira bem leve e fluida. E o que é performance pra você, pode ser o que não seja pra mim, né? Então, não fica achando que, pra começar, não fica achando que pra você ter alta performance, você tem que ser uma pessoa fora da curva. Pra você ter alta performance, você só precisa desempenhar bem os seus papéis na vida, independente de que segmento que seja. Mas considerando, então, essa tua definição de performance, você acha que ela é pra todo mundo? Todo mundo... Com certeza. Precisa ou pode performar? Precisar é uma palavra forte. Eu acho que nem todo mundo precisa de performance em tudo da vida, né? Desempenhar tudo além da curva. Mas todo mundo pode. Você pode, sim, fazer a sua melhor performance no que você estiver se propondo a fazer. Então, se você quer começar ali, por exemplo, no esporte, eu quero performar na corrida. Eu não tô dizendo que você tem que fazer uma maratona. Não. Você vai performar bem nos seus 3km iniciais. Isso significa dar o seu melhor nas melhores condições que você tem até você ter condições melhores e fazer melhor ainda. Muita gente me pergunta, na jornada da medicina, na época da residência, da faculdade, que são períodos estressantes. Como é que a gente faz pra ter alta performance? É só a gente conseguir enxergar ali naquele... No nosso dia a dia, como é que a gente pode dar o nosso melhor em cada segmentozinho que a gente fizer. E, às vezes, o nosso melhor pode ser, assim, o que pra muitos é o mínimo, mas o que pra gente é o melhor e tá tudo bem. Tem uma pergunta que eu tenho certeza que você recebe muito, que é sobre rotina. Você acabou a residência há pouco tempo, ainda dá plantão, trabalha com emergência, que existe um mito de que quem trabalha com emergência tem uma vida dos infernos. Além disso, faz esporte, sai com os amigos, tem vida social, vai casar, tá organizando um casamento que também é um drama pra muita gente. Quem te olha pelas redes sociais sempre te associa à performance. Por ter feito residência na USP, por performar no esporte, como é que você associa essa rotina, que pra muitos é considerada quase impossível e super atribulada, com performance? Bom, eu acho que na minha vida eu aprendi a olhar o copo sempre meio cheio, aquela coisa. O copo tá ali na metade, ele não tá nem cheio nem vazio. Então, apesar da gente ter vários momentos atribulados na nossa vida, a gente precisa enxergar o copo sempre meio cheio. Eu não, eu, quando as pessoas falam, nossa, você faz isso, faz aquilo, às vezes até me assusto, falo, nossa, nem parece, porque eu tento levar as coisas com o máximo de leveza possível. E aí tem um termo que eu aprendi na época da minha escola, da escola, eu jogava tênis e eu tinha muito na minha casa, assim, essa condição que meu pai me dava, assim, você precisa ir bem na escola pra continuar no tênis. E aí, em algum momento, algum treinador meu me falou sobre o conceito de antifragilidade, né? Que, na verdade, na vida, a gente não pode ser nem frágil e nem durão demais. E se você olhar no dicionário, frágil, assim, uma pessoa frágil seria uma pessoa vulnerável, né? Mas qual que é o oposto de uma pessoa que não seja frágil? Seria algo robusto. Só que se você parar pra pensar, na vida, a gente não pode ser também nem robusto nem frágil. E aí vem um termo que se chama antifragilidade. É um conceito que veio de Nassim Taleb, de um livro antifrágil. Ele fala bastante sobre economia, etc., mas eu gosto da analogia que um treinador meu me falou pra vida. Basicamente, é o seguinte, se um copo de vidro ele cai no chão, ele quebra. Ele é frágil, o vidro é frágil. Uma pedra, ela é robusta. Se ela cair no chão, ela não vai acontecer nada com a pedra, ela vai continuar do jeito que ela está. Na vida, a gente não pode ser nem de um lado tão frágil, nem de outro robusto. Então, esse termo antifrágil seria a nossa capacidade de, ao mesmo tempo que a gente passa por algo difícil, a gente quebrar, mas a gente se reconstruir. E nem, por outro lado, nem a gente ser duro demais com a gente mesmo e tomar uma porrada e ficar ileso. Não, a gente tem sempre que se transformar. E esse meu treinador, ele me deu a analogia do músculo. Foi na época, mais ou menos, que eu estava ali querendo fazer medicina e ele trouxe isso e foi bem bacana. Nossos músculos, a gente vai pra academia, a gente malha, a gente rompe fibra muscular e o que acontece? Ela quebra, depois ela se regenera e vem mais forte. Então, na minha vida, eu sempre penso, eu sempre acho dessa forma, apesar de estar nas dificuldades. Estou na residência, como é que eu faço pra eu não pirar, não deixar de ser eu, me despersonificar, deixar de desempenhar bem, de ter performance? Como é que eu faço? Tendo leveza, então, tentando conciliar ao máximo coisas positivas com coisas negativas. E é assim que eu fui buscando a minha performance no dia a dia. Então, sempre quando eu estou indo além do que eu posso, eu aprendi também a dar um passo pra trás e aprender a dizer não, que é uma das coisas que eu acho que é mais difícil na vida. A gente saber que nem tudo que brilha é estrela, a gente saber que nem tudo, a gente nem pertence a tudo que parece ser muito bom. E nesse sentido, você acha que, por exemplo, o esporte ajuda na tua performance como médica e tua carreira profissional ajuda na tua performance como atleta? Você acha que as coisas se complementam em termos de performance? Ou é melhor focar em um aspecto da sua vida pra ter alta performance e os outros são hobbies? Não, com certeza. Eu acho que a gente é uma coisa só, né? A minha, principalmente falando de identidade. Quando eu me tornei médica, eu não deixei de ser a Clara que eu sempre fui na minha vida. Eu sou a Clara, eu não sou médica. Eu sempre me pergunto isso assim, quem sou eu? Eu sou a Clara e a minha profissão é a medicina. Então, não tem como eu dissociar as duas coisas. E o esporte, principalmente o esporte, ele traz, Lu, aquele senso de que tudo é possível. O esporte, pra mim, se eu pudesse dizer uma pílula que salvaria todo mundo de tudo no mundo, eu diria o esporte. Porque o esporte te traz resiliência, a capacidade de você sofrer deliberadamente e ver que aquele sofrimento é passageiro, que tudo passa e que depois que passa você se torna mais forte. Então, o esporte me ajuda a ser uma melhor médica. Principalmente na emergência, que eu tô lendo os momentos de estresse, causa, parar, pensar. E a medicina também me ajuda no esporte. Por exemplo, agora que eu fiz minha primeira prova de endurance, que foi o Ironman 70.3, eu pensava muito nisso durante a prova. Se fosse um plantão, eu estaria ali na metade ainda. Aqueles plantões caóticos. Você não pode ir embora, desistir, abandonar o paciente, você não tem essa opção. a minha mochila e falar galera, tá horrível, um beijo. Você na cirurgia também, tá lá no meio de uma cirurgia quando você operava, transplante. Vão ter vários momentos ali que você vai pegar uma artéria, vai sangrar, vai ser difícil, caos, mas depois do caos vem a camaria. Achei a artéria, cauterizei, pronto. Tá tudo novo de novo. Então, eu acho que isso traz muito equilíbrio. O que você indica pra galera que quer se aprofundar um pouco no tema, que quer saber mais sobre performance e vida? Ah, eu acho que hoje, graças a Deus, a gente tem uma internet que ao mesmo tempo traz pra gente muitas informações, até em excesso, mas meio que deixou o conhecimento mais acessível, né? Então, hoje a gente tem um canal como o Fala Lu aqui pra trazer todos os tipos de conteúdo desse sentido pra vocês. mas se eu pudesse indicar o livro, eu indicaria O Poder da Alta Performance. É um livro muito bacana que mostra como pessoas simples, comuns, como eu, você, a Lu, qualquer um de nós pode sim ter alto desempenho no que a gente se propõe a fazer. Então, o livro fala sobre como buscar clareza, então como a gente olhar pra dentro, ter nossa autogestão, fala um pouco sobre a questão emocional do jogo ali, questão de hábitos que são extremamente importantes. Aqui tem vários vídeos aqui no canal, né? A gente tem uma série sobre mudança de hábitos. Bota o card aqui em cima. E é isso, acho que o primeiro ponto é a gente saber o que a gente precisa melhorar. Identificando, a internet tá aí, a literatura tá aí pra isso. Então, quem quiser me mandar uma mensagem, eu vou estar todo ouvidos pra ajudar vocês a achar o melhor caminho. Eu vou colocar aqui na descrição essa dica de livro, vou colocar o outro livro que a Clara indicou pra gente e vou colocar também as redes pra que vocês conheçam mais a Clara, quem ainda não acompanha nas redes sociais, ela tem curso, ela tem site e vai estar tudo aqui na nossa descrição. Sério, vale muito a pena acompanhar o que ela faz porque ela acrescenta de fato na vida das pessoas. E, obviamente, a gente vai fechar com o nosso resumo Falalu sobre performance e o que eu acredito que fica de mensagem é que performance não é algo exclusivo de grandes atletas, profissionais, de altos empresários, mas é algo que você pode colocar em prática na sua vida normal, cotidiana, porque ela é muito relativa e ela não é a mesma pra qualquer pessoa. Cada um vai encontrar dentro da sua vida as coisas que são mais significativas e que são pra essas que você tem que se dedicar de forma a buscar um melhor desempenho. e esse melhor desempenho é sim alta performance. Lembrando que esse equilíbrio entre trabalho, família e esporte ajuda a que cada coisa tenha uma performance mais equilibrada e sempre melhor dentro da vida que cada um se propõe. Acho que essa é a importância, né, Clara? Exato, a individualidade. Você é um ser único e só você pode saber o que faz seu coração vibrar, o que faz você ser você. Então, nunca tenta olhar pro outro e querer ter a vida do outro. Não. Olha pro outro sempre querendo tirar o melhor dele pra sua própria vida. Nem tudo que o outro faz é bom pra gente, né? E acho que é mais ou menos por aí. É isso aí. Usem a Clara como inspiração. Porque ela é exatamente isso. Agradecendo sempre nossos apoiadores Kikus Fit, Django, Trilo, Probiótica e Dobro. Foi um prazer. Obrigada, Lu, pelo convite. Obrigada por aceitar. 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 Obrigada por aceitar.